Está acontecendo isso. Esses primeiros 12 minutos foram muito de imposição do Flamengo. Conseguiu ficar muito no campo de ataque, girando a bola de um lado para o outro. O Cleiton caiu! Onde é que você vai, meu goleiro? Isso é pênalti! Pênalti da placa nele! Para a placa de publicidade, Cleiton?